Trata-se de uma ação do governo federal, onde o governo federal disponibiliza para os estados 20 bilhões de reais que serão repartidos entre os estados para fazer investimentos em obras, em infraestrutura, em irrigação, em drenagem, aí depende da necessidade do estado, visando acelerar o desenvolvimento econômico, acelerar o crescimento econômico. É um empréstimo que será concedido de maneira expressa, como se disse, sem qualquer tipo de burocracia e pela avaliação que fizemos agora nesse momento, eu e o secretário o dito, nós temos já condições de colocar para dentro da caixa do estado esses recursos, no nosso caso no mínimo serão 475 milhões de reais este ano. Isso reforça o nosso padrão de investimento e é muito bom para o estado do Rio Grande do Sul. Todos os governadores cumprimentaram muito a presidenta, se trata-se de uma medida anticíclica, ou seja, uma medida contra as baixas taxas de crescimento que estão sendo imprimidas em todo o mundo pela crise dos países europeus.